Eu vou conhecer agora um projeto que foi beneficiado. Vamos olhar? Você já ouviu falar em leite inteligente? É difícil até pensar no que seria isso, né? Pois é, aí eu vim conversar com o Dr. Luiz Augusto para explicar. Fala a verdade, doutor. Vocês já são inteligentes, é verdade? Obrigado. Explique pra gente o que é esse leite. Então, olha, o que a gente quer fazer é entender qual é a qualidade do leite que sai da vaca. Porque o mercado não sabe isso hoje. Não? Não. Todo leite que é coletado, ele é armazenado em grandes tanques. As pessoas pegam uma amostra daquele leite, enviam para um laboratório e o resultado só sai com 30 dias. Mas aí o leite já foi escoado, o leite já foi para a indústria, já virou, se funcionou, queijo, iogurte, mas nem sempre funciona. Eu já tomei, né? Fui em casa. E o maior problema é o seguinte. Muitas vezes esse leite tem um excesso de uma coisa que a gente chama de células somáticas. O que é isso, doutor? Células somáticas são células inflamatórias. No popular é o que a gente chama de pulsa, aquela inflamação, aquele caldinho amarelo horrível. Aquele que é amarelo nojento, né? Exatamente. Se a teta da vaca está muito inflamada, aquilo vai para o leite. E qual que é o grande desafio? Hoje, os produtores rurais, para diminuir a quantidade de células somáticas, o que eles fazem é usar muito antibiótico no seu rebanho. E se esse antibiótico parar no leite, nós temos dois problemas seríssimos. Um, de saúde pública, porque antibiótico no leite e criança, definitivamente, não combinam. E a indústria de laticínio, ela não consegue usar esse antibiótico, esse leite contendo antibiótico, porque ela não consegue fazer iogurte, não consegue fazer queijo, então é um leite desvalorizado. Como resolver esse problema, então? Eu preciso de ter um leite com poucas células somáticas e sem antibiótico. A única forma de resolver isso é fazendo um teste na hora que o leite é coletado na vaca. Funciona assim, olha, a gente tem um equipamento, que é um equipamento portátil, muito simples, né? O produtor, ele pega uma amostra do leite, coloca dentro do equipamento, tá? Liga o equipamento e aí ele vai saber qual que é o resultado daquele leite. Obviamente, antes ele misturou com esse leite um reagente, né? Um reagentezinho lá. Um reagente que é exatamente o grande diferencial da Bioaptos, que é o reagente que permite saber qual que é a quantidade de células somáticas, qual que é a quantidade de proteína, qual que é a quantidade de gordura, se tem ou se não tem antibiótico, e o resultado sai na hora. Aí o que é que nós fizemos? Agora a gente pega esses dados e usando um smartphone, a gente envia esses dados para um banco de dados nossos que a gente mantém e conta para o mercado que o leite que saiu daquela fazenda é de boa qualidade ou precisa melhorar e assim a gente faz a logística do leite inteiro. De forma que o leite que chega no mercado é sempre um leite de qualidade. Essa que é a tecnologia. Ah, e eu agradeço em nome de toda a população. É isso que a gente criou. Me conta, em que fase do projeto vocês estão? O projeto está agora na fase de prototipagem. Nós estamos fazendo os testes nas primeiras fazendas aqui em Minas Gerais e o lançamento comercial dele está previsto para o final deste ano ou no máximo no início do ano que vem. Nossa, que bom, hein? É. E ajudou muito o edital. Como que foi para você participar disso e o que você acha que alavancou mesmo para você participar? Sim, o edital foi essencial. Foi? Essencial. Primeiro que o edital, ele permite que a empresa não precise usar recurso financeiro próprio para executar o projeto. É mesmo? É. E projeto é feito por pessoas, né? E aí você tem que contratar vários pesquisadores para tocar aquele projeto junto contigo. E com o dinheiro do edital a gente conseguiu fazer isso. A equipe do edital também, o pessoal do Senai, contribuiu demais também na fase de benchmarking, né? Isso aqui é para a gente entender. O que é isso? Dentimarking, muito bem. Conta para a gente. E o que é o benchmarking? É entender como que o mercado se encontra hoje, entender quais são os benefícios que a sua tecnologia tem e como que vai ser o mercado lá na frente quando ele adotar a sua tecnologia. É verdade, porque até se implantar realmente a inovação, né? Muita coisa acontece. Muita coisa acontece. Muito, muito interessante. Acho que todo mundo vai adorar. É. É isso que a gente quer. Parabéns. Muito obrigada. 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 10. 10. 11. 10. 11. 11. Obrigado.